Agora, o que que ele fez? Ele ficou sabendo... Sabe o nosso amigo Zeca Camargo? Zeca Fonseca? Não, o Zeca Fonseca. Zeca Fonseca? O doceiro. O Zeca Fonseca, que é o doceiro do patrão, que inclusive foi destaque na revista Veja, preparou doces, preparou sopa e foi levar pro Silvio Santos. Que é uma coisa que ele faz sempre, né? Quem apareceu no meio do caminho? Ah, meu Deus. Ele tá cercando de todos os lados. Gente, até o Zeca... Tem um vídeo, Sônia Abrão, se você quiser chamar pra gente ver... Claro, vamos ver. Ele, ao lado do Zeca, e as pessoas estão acreditando que o Dudu está fazendo de tudo pra chegar no Silvio Santos por outras pessoas. Claro, né? Dá pra entender até. Ele tá no sufoco mesmo com essa demissão, embora ele tá colhendo o que ele plantou. Não tem injustiça nessa história mesmo. Não tem. Tanto que se o Silvio voltasse atrás e desfizesse essa história, o pessoal do jornalismo ia cortar os pulsos. Ia todo mundo sair correndo. Exato. Porque eles já não queriam mais, a convivência tava muito difícil. Então, ele tá apelando pra todos os lados, pra todo mundo que tem proximidade com o Silvio. E o Zeca Fonseca é um desses. Ele é muito querido pelo Silvio. Ele adoça a vida do Silvio. Na verdade. Então, vamos ver esse vídeo aí. Vamos lá. Tá aí, né? Só falou isso, não comentou absolutamente nada sobre demissão, mas... Mas é uma aproximação. Ele está tentando se reaproximar. Aí, ele vai ter que convencer dobrado, né? Ele tem que convencer o Silvio Santos e tem que convencer quem o dispensou. Então, essa história tá pegando fogo lá. O Dudu, talvez ele tenha colocado a mão na cabeça e percebido que... O que ele fez tava tudo torto, né? Talvez seja bom pra ele amadurecer. Que é voltar atrás. Vocês dariam uma segunda chance para Dudu Camargo? Então, Sônia. Mas você vê o que o Silvio já falou, né? Se o Silvio... A não ser que o Silvio, em comum acordo com quem dispensou o Dudu, cheguem a um denominador comum... Mas é comprar uma briga difícil, também acho, também acho. Sabe o que eu acho que poderiam fazer com o Dudu? Ó, a gente já deu tanta chance pra você, você não aproveitou nenhuma delas. Então, já que você quer realmente mostrar que você... Vale a pena investir em você, bota-se o Homem do Saco lá do programa da tarde deles. Ah, tá. Coloca o saco de papel na cabeça dele, faz ele batalhar degrau por degrau. Porque o crescimento dele foi assim, do dia pra noite, numa daquelas loucuras que só o Silvio Santos consegue cometer e que em algum momento deu certo, né? Só que, ah, beleza, você quer voltar pro SBT? Você ama de fato essa emissora? Você quer realmente trabalhar comigo? Esse vai ser seu cargo aqui. E aí, pra você deixar de ser o Homem do Saco, você vai ter que provar o seu talento, você vai ter que estudar, você vai ter que respeitar as pessoas, você vai ter que cumprir com todos os rigores que uma empresa, qualquer empresa impõe. Porque ali, quando ele começou como o Homem do Saco, era uma questão de zoeira e tudo mais. Só que agora, meu filho, quer voltar? Então você vai ter que mostrar que você merece. É um compromisso profissional mesmo. Isso é coisa de pai, isso é coisa de mãe, pra valer, né? Eu acho que é por aí mesmo, viu? Gostei da ideia, não sei se vai acontecer, mas seria um caminho muito interessante. Não é? É, ia fazer com que ele amadurecesse mesmo, já tá na hora, gente. Fez muita coisa errada. Você tem o reconhecimento do Silvio Santos. Você ser apadrinhado por Silvio Santos. O Silvio depositar uma confiança em você, é um diploma que você ganha pro resto da sua vida. Ele tinha, ganhou na loteria. Ele perdeu a fortuna. Você não pode, mas os colegas passam anos aí tentando a oportunidade que ele teve, e ele sem estudar, gente. Ele não foi atrás do estudo, de se aprimorar. Poderia, né? Poderia. Com todo o recurso financeiro que ele ganhou, com todas as oportunidades, ah, não soube aproveitar? Então tá bom. Ou coloca ele pra trabalhar em outros cargos ali fora do vídeo, e fazer ele conquistar degrau por degrau, já que ele realmente quer voltar tanto pro SBT. É o velho fazer por merecer. É isso realmente. Tem que fazer por onde, né? E tem que acontecer. Tchau. Tchau.